Fala você que tá assistindo aqui o React News! Agora eu vou assistir aqui um vídeo do canal Fala Gui! É o vídeo que se chama Desafio do Lápis! Esse daqui é mais um canal lá do grupo Os Verdadeiros Youtubers que eu falei anteriormente e o link do grupo vai tá aí na descrição! E lembrando que não é um grupo de divulgação! É um grupo pra galera se ajudar, tirar dúvidas e tudo mais! Mas antes de começar, já desce aí e clica para se inscrever no canal! E vamos começar em 3, 2, 1! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Covoo! Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Desafio do Lápis! Eu sei que eu tô meio sumido aqui no canal, mas agora eu... Desafio da garrafa só! Mas agora eu vou tentar voltar a gravar mais vídeos, prometo! E eu decidi voltar com o Desafio do Lápis porque eu vi que vocês gostaram bastante do primeiro! E na verdade eu gravei dois, mas o segundo foi mais de zoeira mesmo! Qualquer barulho que vocês estiverem ouvindo a mais aqui no vídeo é porque minha cidade tá com o tempo meio fechado nos últimos dias, então fica dando trovões o tempo todo, às vezes começa a chover e para do nada, tá uma coisa esquisita! E hoje eu troquei um pouco o copo, porque esse aqui é mais alto, então fica mais difícil do lápis bater e sair! Bem alto esse, né? E eu tô colocando um pouco de água dentro do copo também, justamente para ficar mais difícil quando o lápis bater lá dentro, ele não bater e pular para a cor de volta, porque vocês podem ver que o lápis tem uma borracha embaixo, então na hora que ele bate... Ô, louco! Ai, eu não vou! Eu totalmente sem querer isso! Mas como eu tava falando, quando ele bate, ele quica! Então, quando eu vou tacar mais alto, mais forte, ele vai bater no fundo e vai pular para fora do copo! Eu tô até agora desacreditando que eu consegui acertar, porque eu vou ficar horas aqui gravando para poder conseguir acertar estrógeno! Mas enfim, vamos começar aqui o desafio, e como eu tinha falado no primeiro vídeo, eu vou tentar acertar com os dois, de uma vez, um em cada copo! Bora lá! Cara, vai ser muito difícil! Ó, parece difícil mesmo, hein? Ó o trovão! Oita! Caralho, foi alto! Bem, parece ser mais difícil que o desafio da garrafa! É muito tenso! Não acerta! Ah, acertei um! Foi um! Ah, mas tá valendo, né? Mas falta outro! Talvez foi um! Caramba! Os dois seguidos dessa vez! Mas eu quero acertar os dois de uma vez só! E é o mais difícil! Ó, de uma vez é mais tenso! Ah, um eu acerto! Aí vai ficar complicado acertar os dois direto! Não consegue, né? Ah, só não acertando! Um tá acertando, pelo menos, né? Quero os dois! Nossa! Vai um, outro! Vai um, outro! Vai um, outro! Que dificuldade! Olha lá! Eu acerto! Primeiro o da esquerda, depois o da direita! Eita, será que vai? Ah, só um de novo! Ah! Olha! Caiu! Tô desistindo, né? Quase veio na tela, agora! Porque não bola! Não tem como! Eu tô há uma hora gravando isso aqui! Vocês não tem noção! Caramba! E aí, não vai! É bem mais difícil que o desafio da garrafa! Eu só acerto um, só acerta um, só acerta um, sério! Eu ainda não vi nenhum outro youtuber grande fazendo esse desafio do lápis! Eu tô aqui tacando esse lápis pra cima e não acerta de jeito nenhum! Meus braços estão cansados já, eu tô todo suado! Então vamos tentar fazer outras coisas nesse desafio do lápis, porque esse aqui vai ter que ficar pro próximo vídeo de novo! Porque não tá rolando essa tal coisa! Podia mais gente fazer esse desafio do lápis! Achei bem legal! Eu acho que eu tenho que acertar o copo que tá aqui em cima do muro! Eita! Bora lá! Aí vai ser difícil! Ah! Ó! Quase que o lápis parou em cima do muro! Eu ia ter que ficar subindo a escada toda hora pra poder pegar os lápis! Ai, eu me... Não! Ah, nossa! Quase! Foi quase, foi quase, foi quase, foi quase, foi quase! Nossa, tem que ficar subindo e descendo o tempo todo! Foi! Boa! Caramba! Mais uma vez pra provar que não foi cargada, foi por habilidade! Ó, parou ali em cima! Não consegue, né? Silvio Santos falando! Nossa! Pra que foi tentar de novo, né? Tipo isso! Eu vou botar aqui em cima e o copo tá lá embaixo! Vamos ver se isso vai dar certo! Acho que agora é mais difícil! Caramba! Eu vou quebrar o lápis e não vou conseguir! Nossa, aí vai ser complicado! Tá muito longe pra poder acertar o copo tão pequeno! Nossa! Foi lá dentro! Bateu no copo! Mano! Vocês não tem noção de como que eu tô suado! Tanto que eu descendo e subindo essa escada! Mas eu vou conseguir! Mas eu vou conseguir! Só quero ver! Agora eu coloquei o meu celular lá embaixo! Não sei se tá dando pra vocês verem! Ah, agora ficou melhor! Acho que tá dando lá no cantinho lá! O tripé com o celular! Porque como tá muito longe o copo da câmera, não vai dar pra eu poder focar lá quando eu acertar! Então eu coloquei o celular lá pra poder ficar melhor pra vocês verem quando bater perto, quando acertar, qualquer coisa que acontecer que a câmera tenha que estar perto de lá! Vamos continuar! Nossa! Eu tô olhando a telinha ali no canto! Que o celular tá filmando! Errou! Nossa! Foi lá dentro! Qual é, mano? Tá meio quebrando isso! Tá morto já, né? Acertou! Muito bom! Eu sou foda! Eu sou foda! Sério! Não quero saber! Eu sou foda! Não, mitou, mitou! O que é isso? Vou até tacar outro, ó! Será? Não! Mas é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo! Mano, vocês não tem noção! Eu tô muito suado! Eu tô pingando suor! Não dá pra vocês verem pela câmera, mas... Porra! Acho que eu vou até tomar um banho de chuva aqui agora! Porque começou a ficar errado! Se vocês estão gostando desse desafio do lápis, já deixa o like aí! Por favor, deixa o like porque dá muito trabalho gravar esse gol! Eu já deixei! É muito difícil acertar! O desafio da garrafa não é tão difícil! Comparado a esse, o desafio da garrafa não é nada! Sério! Isso aqui é 300 vezes mais difícil, pelo menos! Então eu também queria contar com a ajuda de vocês pra poder fazer esse desafio viralizar no Brasil igual o desafio da garrafa viralizou! Podia, né? Gostei nesse desafio! Se você é inscrito no canal de um youtuber que faz desafios, desafio da garrafa, qualquer tipo de vídeo desse estilo, vai lá, manda o link desse vídeo e fala, fulano, faz o desafio do lápis que a gente quer ver! Manda pra eles nas redes sociais, no Facebook, comenta nos vídeos, no Twitter, no Instagram, qualquer lugar que vocês conseguirem, vocês mandam pra eles, bora fazer esse estilo de desafio viralizar cada vez mais aqui no Brasil porque é muito foda! É muito bom! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, já deixa o like aí no vídeo! Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau! Mano, eu achei muito foda esse desafio do lápis! É bem mais difícil que o desafio da garrafa e eu acho que tinha que ter mais gente fazendo! Acho que o povo aqui no Brasil ainda não conheceu esse desafio! Então vocês que são inscritos aqui no canal e fazem vídeos para o YouTube, quem quiser, faz o desafio do lápis que eu vou tentar fazer react de vocês também pra poder ajudar cada vez mais viralizar esse desafio aqui no Brasil! E lembrando que eu peço sempre pra vocês irem lá no vídeo que eu assisti aqui agora e comentar VIM PELO REACT NEWS! E se você gostou, se inscreve no canal! Espero te ver no próximo vídeo e tchau!